E aí, galerinha, aqui eu falo que é o Kotaro e o Heitokiro para mais um vídeo para vocês. Vamos ver de qual é que é desse jogo. Agradeça a Epic Games aí ter fornecido esse jogo aí para nós. E vamos ver. Esse jogo é basicamente um remaster, né, de um jogo antigo. Então eu vou mostrar a vocês comparações do jogo antigo e dessa versão atual. Vou estar jogando pela primeira vez. Ah não, limite tempo não. Eu aceito até a dificuldade, mas com o tempo é chato. A gente pode... Boa aí, o Guiú. Garota ou garota? Vou com um garoto aqui. O Guiú. Garota ou garota? E aí, o Guiú. Garota ou garota? E aí, o Guiú. Garota ou garota? E aí, começou. O gráfico está lindo, lindo, lindo. E aí, o Guiú. Garota ou garota? Que massa, hein, galera. Tá, o que a gente tem? A gente tem bola de fogo, tornado, flecha, bumerangue e trovão. É, a gente tem o sangue ali. O que mais que a gente tem? Mais nada, né? E aí, o Guiú. A espadinha é bem curtinha, né? O clássico! Comparado com o atual, e esse sim é um remaster mesmo! Valeu! Esse jogo dá opção, tá galera? A gente vê o antigo e o atual. Opa! Fica esperto com essa puladinha dele, hein? A gente tem um escudo ali, mas basicamente a gente não tá usando o escudo, né? Opa! Pegamos habilidade de fogo. Como é que usa? Ah! Tá, é uma por vez. Olha só! Eu achei que eu já tinha um... Oh! Que bicho! E eu ia xingar, mas... Fica quieto! Deixa eu ver aqui. Desenvolvível de buff... Hum... Segurização, taxa de quadro... Edição de imagem... Não tem muita coisa! Hum... Desenvolvível fiscal... É! Tem que limitar os FPS! Ah... Tenta atrás! Hum... Vem! Esses azulzinhos aí... Eles são mais fortes, né? Hmm... Opa! Beleza! 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 E dar uma enganadinha neles, né? Beleza. Beleza. Eu não sei se a gente tá andando reto, porque não tem mapa, então eu não sei se a gente tá indo certinho, né, mas parece que a gente tá dando muita, parece que a gente tá dando volta, né? Hummm. Ahn... Opa! Inemigo novo. Chefe, né? Opa! Ahn... Em cima. Pô, pô, mãe. Dá espaço pra gente lutar, né? Dá espaço pra gente lutar, né? Dá espaço pra gente lutar, ô cânice. Vibele! Olha aí... Ah, 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 ah... Olha, eu virei um dragão com clássico Opa Ah, claro Meio que adivinhar, né Onde vai cair Pronto Beleza Beleza O gráfico tá bem massa Não tem nem o que dizer, né Tá muito, muito show Bem massa mesmo O jogo dá essa opção pra gente ver o modo retrô dele e a versão remaster, né Beleza Olha aí Hum Peraí Tá, não tem mais nada Meio que era, hein, galerinha Eu não vou descendo esse poço ainda Pra dar uma besoiada aqui Fechado Eu quero passar ali embaixo, né Mas Não vai, né Isso Hum Tá, então a gente pode comprar Espada Espada O escudo de Mithrin Armadura de Mithrin Tá É, o clássico não tinha muita coisa, né Mas é bem da hora Bem da hora Bem da hora mesmo Tá, vamos vir aqui Ah, tem um tesouro Bom Bom, ao menos eu não tô afogando, né Deixa eu ver aqui Como é que fica A praia A praia Tá, a gente tem Tem duas coisinhas ali Tem uma poção, duas bolinhas de fogo, né Tá, deixa eu ver o que que tem Beleza, um coração Olha, eles tiveram um trabalho até de fazer a caixa Baú, né O baú bem Bem feita E parabéns O estúdio Então, quero me curar Posso não Tá, então parece que eu perdi Aqueles corações todos lá E só tem dois agora, né Tá, vamos lá pra praia Tchau, tchau O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.